O atentado ao Papa João Paulo II aprechou a chegada da nova era. Por que o homem está cada vez mais violento, arrogante e internacional? Aí vai a mensagem de esclarecimento e de emergência, em medida pela inteligência cósmica, que se identifica com o nome de Achtar, e titulando-se comandante da frota dos homens de espaço, cujo ponto ingênuo está forte e solidamente baseado em algum local ao alcance da Terra, que eles chamam de Planeta Xana. Eis a mensagem da liberdade. Saudações aos nossos amigos do Planeta Xana, a Terra. A nossa presença e a nossa intenção tornam-se cada vez mais claras para o número crescente de pessoas sempre contêem-se. Milhares de habitantes da Terra esperam com paciência a nossa aparição visível. Você e vocês grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que vocês chamam de milagre. Desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com chapa-cães que teriam que provar a realidade de sua existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes ateliados do Planeta Xana. Seria com um imenso alívio senão, sob formas etélicas, formas que nos é possível utilizar, pudéssemos aterrestar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absurda discórdia e aos órgãos irreconciliáveis que anulam o esforço comum para a parte. As instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução breve tomada pelos próprios habitantes da Terra deve preceder a nossa entrada maciça e incena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam em muito, os que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Sim, peço de fato na bomba a gás e em outros explosivos terrivelmente periódicos. Uma coisa é fabricar e fazer explosivos da internet em termos internais. Mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar saia de explosões ou de reduzir o seu aperfeito a nada? Tal pessoa não existe no planeta chão. Como honram então vocês liberar uma força e dar uma oportunidade sem ter a menor ideia de como controlar? Só um teléfono infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Terão ao menos observado seriamente os resultados do baixo domínio da natureza? Um grande número de mortais suficientemente inteligentes põe continuamente em movimento ondas de pensamentos e sentimentos destrutivos. Essas vibrações perturbadoras retoram em longas distâncias e causam agitações do éter. Vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de suas famílias não têm nenhum efeito sobre forças inanimadas? O que vocês chamam de doenças não existe em nossos planetas porque nós eliminamos as suas causas. Uma vez que esses desejos e essas ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminam os reinos visíveis e invisíveis às causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo que possamos temporariamente servir, temos o compromisso pelo juramento mais solene de manter as reis universais, únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. O desafio dessas reis fixas e imundáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços e interrupções. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês. Moldem o mais possível a sua vida de acordo com os testamentos daqueles que desceram a fé em dar em contato com os mortais por meio de uma manifestação física. Na qualidade de amigo e colaborador de vocês, a serviço do reino dos reis, que age no alto, nós os saudamos e nos esforçaremos para libertá-los daqueles que procuram oprimir-nos e submeter-nos ao regime de dominação destrutiva. Para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola de carne e dos que serão seus associados no plano terrestre, é preciso que vocês compreendam que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isto é, corpos que podem manifestar-se de diferentes formas, assim como a água pode se manifestar no estado de cor, inércio ou de gelo, segundo as condições atmosféricas naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas continuam a viver no plano astral com as mesmas metas de desejos para que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Atualmente, milhares de almas procuram seguir a seita da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a ser arrastadas a seitas descendentes que levam à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses, em um conflito desesperado, entre a treva e a luz, entre o modo e a coragem sobre-humana para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir na sua evolução espiritual. Afino que a vitória não dependerá em absoluto de uma vantagem material nem de um número superior de armas que levam os vossos sábios a pensar e atingiram um conhecimento profundo em que organizaram um poder secreto da energia cósmica. Devo dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram até hoje, uma confusão errada, que é irreputável por assim a isso. Que o planeta de vocês deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-lo do seu destino iminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a terra. O consentimento imposto pelo medo ou pela força, nada falo diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Uma louca e árdua campanha foi entretenida contra as forças negras, que parte do invisível, atingindo os habitantes terrestres e, sem sede por eles perseguidas, os perverses, fixando-lhes desejos engenhosos e uma maldade diapólica, afim de submeter-os a mais a cerca escravidão, sob o seu comando único. Como consequência demética desta campanha ininterrupta do plano astral, dirigida contra as forças negras e as obras perversidas nos portais, tornou-se possível agora transferir esta batalha para o plano físico visível onde os humanos podem mais eficientemente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. O risco não poderá ocorrer sem desconforto físico e sem sofrimento, mas a vitória será vida. Os mortais devem passar por suas provas. Quem importa o sofrimento de um bom número de vocês durante esta fase final da transformação do mundo, já que todos que permanecem justos e firmes em qualquer tempo que eles se encontrem, compreenderão depois que prestaram um inestimado serviço ao mestre e às suas regiões conquistadoras de vidas de espaço, eles terão assim permitido a essas regiões atravessar e penetrar a densidade do envoltório etérico da Terra para trazer o triunfo e a força às potências amigas do planeta Xã. Oferá-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra em regiões habitantes. A cada hora, as próprias potências do mal desvendarão os seus designios e essas revelações levarão os humanos a uma decisão rápida, a de derrubar as falsas reis, substituindo-as por verdadeiras concepções e ação construtivas. Assim, a nossa presença e os nossos designios não tem outro fim, senão o de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Xã. Nós somos dez milhões de homens do espaço, fartamente equipados com forças de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensíveis os seus bens. Sabemos quais as regiões da Terra que estão alfadadas à destruição e logo que apareça um ferido, enviaremos a esses lugares vários milhares de vens lá. Isto os voadores. Para dar-lhes uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premedicadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. Se ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os seus dados saiam utilizar os dados. É porque nós temos tido o dado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas e compostos químicos depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual que englobam cada pessoa em cada lugar da Terra estão ainda além da compreensão atual de vocês. As promessas tenta ser repetidas de que aqueles que depositarem a sua consciência em Deus serão protegidos são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou materialização de nossas águas aéreas depende das instruções que recebemos de bases que estão muito acima da atmosfera de vocês. Essas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das portas concentradas no interior do globo ou das regiões, onde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para aqueles que vibrar. Essas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva as nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar a sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então misturar-nos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e em um bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria colaboração, a prestar esse dia feliz? Esperamos sim. Vocês querem acreditar similmente em nossa existência, assim como em nosso desejo interessoal, desinteressado nos servidos? Quanto mais cedo esses dois fatores foram aceitos pelos homens em geral, mais rápido e facilmente poderemos atingir a nossa meta e menos vidas se perderão. Estão nos apressando para salvar todas as almas que quiserem adaptar-se às transformações gloriosas exigidas pela nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares no parque naturalmente. Honra àqueles que, por contribuição divinamente inspirada, podem captar a verdadeira significação da nossa missão. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, os valores do seu planeta a chão, seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em lamentável situação de penúria e subnutrição. Temos a intenção de ampliar os seus recursos e não de diminuí-los. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos próprios planetas e a tesóide caótica que existe em toda parte onde vemos a vida tal como ela é, vivida no planeta chão, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salvo a dignidade de homens, de poder captar pelo menos uma decisão extêmera da mensagem que me envolve o Mestre, que obteria a liberdade de toda a servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústia quanto à possibilidade de salvar a Terra na destruição total. Nós, nos dirigamos dos nossos postos de observação no espaço, perdemos toda esperança de ver o planeta chão, a Terra, escapar a sua morte. No que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a Terra de vocês. Mas, para o seu Salvador, a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada em que voltaria. Por isso, esse mundo tenebroso será por ele iluminado, apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir este acontecimento. Temos confiança de que esta promessa será cumprida e nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. Ele não virá em casa. Quer essa assistência chegue invisivelmente por meio de astronautas, cuja equidade é constituída de seres poderosos, mostrando a sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas nos mortais, querem que o auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis. É certo, todavia, nos homens e as mulheres que cumprem as funções para as quais nasceram sobre a Terra, receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar o seu justo valor, a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de enviar seu desafontamento quando eles recusam aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se passa, sede de natureza destrutiva, é o resultado da livre escolha do homem de ligar-se à feita da retrogradação que leva ao esquecimento. Esses seres retrólogos não podem existir num novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos haverá milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e a sua metamorfose. É ineritável uma era de purificação antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios para tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação desses resíduos inquietanos. Embora em diferentes partes do grupo só uma completa farletura para desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações de seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a respeito por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era. Esforços que servirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta. Encontramos uma multidão de pessoas vítimas, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós as observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza e na vencida, em tempo feliz e por ocasião de desgraça. Em todas as locações elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e força aos metros e aos braços. Agradecemos a Deus por elas existirem. Há homens que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes, que pensem em tudo o que nos torna ansiosos, apavorados, infelizes e preocupados. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, apesar das relações humanas, os negócios, os governos, o comércio, a sociedade em geral, pois o seu magnetismo está carregado de nocividade. Todas essas coisas serão renovadas. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejaremos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda se vocês quisessem manter, em relação a nós, sentimentos avistosos e de confiança e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrarão, assim, uma atmosfera bem adaptada ao seu trabalho, pois ela tem necessidade desses campos de luz para aterrizar e repousar por alguns instantes, a fim de poderem adaptar-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprirem a sua vida. Conhecemos cada um de vocês e sabemos da simpatia daqueles que testemunham a nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isso representa para nós, ter habilidades luminosas que nos permitirão atingir as regiões mais sombrias onde se deve realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua tenevolência. Assinado, Ashtar, Comandante da Flota do Zona do Espaço.